O que chamou a atenção naquele primeiro momento assim na live? É, eu... não sai da minha cabeça, já tem isso na minha cabeça, assim... Ah, a metodologia, né, porque não tem milagre, não tem mágica, não existe esse negócio... Ah, eu lhe prometo que você vai... não, não, é você que vai aprender. Você vai aprender através de uma metodologia. A segunda foi a humildade, a sinceridade do instrutor, do professor, no caso. E em terceiro, que eu achei o diferencial, além do apoio que tem para o WhatsApp, para os outros canais, ainda nós temos nossos encontros. E eu acho esses encontros, para tirar dúvida, fantástico. E ainda tem um upgrade, porque você faz amizades e vê culturas de outros estados. Aí, cara, aí foi a cereja do boco.